Aca vai! Aba, não há vindo aqui! O que é que ele é vindo! Aie! Aleluia! Aba, aca, 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 vindo aqui! Aca, aca! Aca, 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 aca! É, aca que está! Aca! Aca! Aca, aca, aca! Prazer, ela... Eu sou a escolares com a caravanca! E aí 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 Eu senti, não me mati E aí, eu vou falar que eu sei, eu vou fazer o que eu vou falar E aí E aí E aí